Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Deus ilumine você. Hoje é aniversário da minha irmã, Cássia Zandoná. Parabéns, Cássia. Te amo. Deus abençoe. Olha, se você é novo, novo, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa já seu joia, like, curtida nesse vídeo, tá bom? Também escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções, em nome das pessoas, as situações. Quero rezar com muita alegria. Também eu quero te convidar, por favor, você que ainda não comprou o ingresso do meu DVD. Gente, a gravação do meu DVD é dia 7 de dezembro em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, perto de Campinas, Piracicaba. Vai ser lindo demais. Quero convidar você para vir participar. Adquira o seu ingresso. Os links para adquirir o ingresso estão aqui embaixo. O ingresso para participar, o ingresso solidário também. Vem participar. Reserva um hotelzinho ali na região americana, que seja Sumaré, ali na região Santa Bárbara, né? Vem participar. Vai ser muito bom. Você pode descer no aeroporto de Campinas, que é pertinho ali, tá? Vai ser muito especial. Dia 7 de dezembro, a partir de 6 da tarde. Presenças fantásticas que vão estar lá com a gente também, gravando. Vai ser muito especial. Olha só. Você adquirindo o ingresso, o link que está aqui embaixo para o ingresso físico, você compra o ingresso, ajuda a Canção Nova e vem participar. Você pode fazer uma caravana aí na sua cidade, juntar uma van, duas, três famílias, ouvirem alguns carros. Vem participar. Quero encontrar você e te abençoar lá. Também você pode adquirir o ingresso solidário, clicando aqui embaixo no link do ingresso solidário. Você pode adquirir esse ingresso e receber na sua casa aí, na comodidade, um livro que o padre preparou, digital, né? O e-book, 10 Hábitos para Vencer a Ansiedade. Vai te fazer toda a diferença na sua vida. Você vai receber também duas palestras que eu fiz num aprofundamento fechado sobre a libertação da mente ansiosa. Também vai ser muito especial. E você adquirindo o ingresso solidário, não é um ingresso para participar, mas é um ingresso para somar, para ajudar a Canção Nova, para ajudar a gravação do DVD. E com certeza vai fazer toda a diferença aí também para você, tá bom? Vamos lá para o Evangelho de hoje, nessa quarta-feira. Lucas 13, do 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e rangir de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão a mesa no lugar, tomarão a mesa no lugar do reino de Deus. Assim há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, começar de trás para frente. Jesus está dizendo, olha, aliás, não vou começar do começo mesmo. Jesus está dizendo, é verdade que são poucos, os discípulos perguntaram, melhor dizendo, né? É verdade que são poucos os que se salvam? Porque, gente, se salvar, nós precisamos nos empenhar para a nossa salvação. Trabalhar pela nossa salvação, com temor e tremor, como diz a palavra de Deus, né? Porque não é simples. A gente se empenha, tem gente que se empenha para emagrecer. Tem gente que se empenha para entrar no shape, ficar com o corpo sarado. Tem gente que se empenha para passar no vestibular. Tem gente que se empenha para ser mais bonito. Tem gente que se empenha para aprender uma língua. Tudo isso é notável, é maravilhoso. Se empenha para fazer o crochê. Se empenha para ter seguidor. Mas você se empenha, eu me empenho, nós nos empenhamos pela nossa salvação? Nós trabalhamos pela nossa salvação? Porque é difícil se salvar. Sim, é difícil. A palavra está revelando. E o que é preciso se salvar? Fazer todo o esforço possível. É preciso se esforçar, fazer esforço, se desacomodar para quê? Para entrar pela porta estreita. Seguir Jesus é caminhar pela porta estreita. O evangelho no qual Jesus fala mais sobre a porta estreita, ele diz o seguinte, olha, a porta para o reino de Deus é estreita, são poucos os que entram. A porta da perdição é larga. São muitos que nela passam. Qual que é a porta larga? É a porta do prazer, da comodidade, da facilidade. As pessoas hoje estão viciadas no prazer. É o prazer sexual desregrado, é o prazer da comida excessiva, o pecado da gula, é o prazer dos vídeos na internet, do TikTok, da descarga de dopamina, de muita gente viciada em celular, é o prazer das serinhas que você fica assistindo, que diz, ah, não tem pecado nenhum, é inocente, mas você não faz mais nada direito. É a gente, as pessoas só querem viver churrasco, festa, facilidade, coisa boa. Mas Jesus está dizendo, a salvação, você precisa se esforçar e enfrentar o que é difícil, enfrentar a parte difícil da vida. Porque em tudo tem uma parte difícil, por exemplo, é maravilhoso ser padre, mas eu vou ser sincero, tem a parte difícil. É maravilhoso ter uma família, mas tem a parte difícil, eu tenho certeza que você que tem a sua, pode me dizer. É maravilhoso ser uma pessoa sábia, mas tem uma parte difícil. Maravilhoso ser inteligente, mas é uma parte difícil. Maravilhoso fazer uma coisa bem feita, mas tem uma parte difícil. As pessoas, elas estão evitando a parte difícil, porque elas querem só comodidade, prazer e festa. Muito carnaval, né? É a porta estreita, a porta larga, desculpa. Mas para nos salvar, nós vamos ter que entrar pela porta estreita, que é a porta da renúncia. Renunciarmos a nós mesmos, ao nosso ego, a nossa vontade desordenada. Renunciarmos à impureza, renunciarmos à busca de sermos sempre o centro do universo. Sentar a atenção, tudo tem que girar em torno de nós. Renunciarmos pra fazer jejum, pra rezar, enquanto todo mundo está na festa, fazer um retiro. Não é que você não vai ter mais prazer, você pode ter prazer e alegria, mas prazer e alegria do jeito certo, né? Primeiro lugar, buscando prazer e alegria em Deus, na presença de Deus. A porta estreita é o jejum, é a oração, é o perdão, é o ir à missa, quando todo mundo está indo pra chácara, é o ir fazer um retiro, quando todo mundo só quer saber de curtir, de viagem. Tudo tem o seu lugar, gente. O lazer, uma viagem, é importante sim, mas a renúncia que Deus nos pede é colocá-lo em primeiro lugar, obedecendo a palavra dele, sendo pessoas mais cristificadas, né? Que seguem mais o exemplo de Jesus, que imitam. Jesus, talvez pra você, passar pela porta estreita é ser mais manso e humilde, menos rebelde, mais dócil, é rezar mais, é abandonar esses amigos de cerveja, de cachaçada, é se tornar um esposo melhor, ser mais presente, ajudando a sua esposa na casa, com o filho, porque a casa e o filho são teus também, não são só dela. Talvez pra você, a porta estreita é se tornar uma esposa mais paciente, é estar mais com o seu marido, é se entregar melhor pra ele, pra sua família, é não ficar evitando o seu marido a todo custo, todo dia com dor de cabeça, né? Talvez pra você, a porta estreita é rezar mais, é retardar o seu ego, que quer ter sempre razão em tudo, quer estar certo em tudo, e humilha os outros, é pedir perdão, é recomeçar, é combater o vício, é não ir na gandai, é toda noite, é não ir na onda, mas remar contra a maré, entendeu? Deus e o Espírito Santo já estão falando no teu coração qual é a tua porta estreita hoje, entre, sem medo, porque ela é o caminho de salvação, porque senão você vai ouvir isso aqui, não sei de onde sois, nós comemos e bebemos contigo, tu ensinaste em nossa praça, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que praticais a justiça, ali haverá choro e roger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, o céu que foi preparado pra vocês sendo entregue a outros e vocês sendo jogado fora, pela dureza de coração, pelo vício no prazer e na facilidade, a facilidade, o prazer, a descarga de dopamina excessiva, gente, nos vicia, nos vicia, busquemos entrar pela porta estreita e demos o nosso melhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sob vós, sob a água, permaneça pra sempre, a benção do Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, também, digita aqui agora, eu quero amar a Deus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero amar a Deus, escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte pra você, Deus ilumine, ótimo dia. Tchau, 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 tchau.